Duas coisas que eu quero deixar bem claras no início do vídeo, gente Pessoas magras não sofrem o mesmo tipo de agressão que pessoas que são gordas É totalmente diferente Mas isso não anula o fato de que pessoas magras também não sofram pressionadas pelo padrão Vamos começar a expondo as verdades aqui Vamos começar com a verdade Primeiramente, amor, amor, se você é novo ou nova aqui no canal Não se esquece de se inscrever, deixar o like aqui nesse vídeo, amor, e comentar aqui embaixo, né? O YouTube só vai te enviar uma mensagem de que eu postei um vídeo Se você sempre ficar aqui engajado comigo, entendeu? Dando um like, comentando porque o YouTube não tá entregando a notificação, entendeu? Não tá, tá espalhaçado com a nossa cara Mas não interessa isso não, vamos então pro vídeo Vamos começar primeiro com a falsidade do povo do Sagan Porque eu estento uma vida de corpo perfeito, meu amor, mas é tudo falso É tudo Facetune e Airbrush Eu sei porque eu uso Claro que eu uso, porque às vezes minha cara aqui, ó, fica com esse treco aqui Eu vou lá, passo o Facetune e acabou, meu amor Mas o problema é que as pessoas vivem só baseadas em funções de Facetune, entendeu? E acabam vendendo uma imagem pra você mesmo aí Diz que a vida, entendeu? É um corpo perfeito e uma foto maravilhosa na praia Porque eu fico boba com o povo que passa o dia inteiro na praia Tem um feed de praia Eu falo, gente, o povo não tem trabalho, não tem livro pra ler, não tem uma roupa pra lavar, não tem nada Tem nada, é o dia inteiro no Instagram Mas o que eu vim contar pra vocês, gente? Que eu recebo todos os dias mensagens Porque aqui no canal, assim que eu criei o canal Eu postei um vídeo sobre corpo O terceiro vídeo, se eu não me engano Acho que foi o terceiro vídeo O terceiro vídeo bombou Porque eu mostrei pra vocês como que eu ganhei 10 quilos, entendeu? E todo mundo me pergunta Camila, como você fez pra engordar? E eu vim dizer pra vocês, gente Que mesmo eu tendo engordado 10 quilos Eu continuo totalmente diferente Eu continuo magra Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês aqui É que quem é magro não sofre a mesma dificuldade que pessoas que são gordas, gente Não adianta ficar Ai, mas eu sou magra, mas eu sofro isso aqui, gente Nós sabemos que pessoas magras sofrem Mas pessoas gordas sofrem muito mais ainda com os padrões Porque o padrão, né? O padrão é magro É o carro do gás Então, gente Pessoas magras sofrem Mas não sofrem na mesma proporção que pessoas gordas Entendeu? Entendeu? O que acontece? O povo do Instagram fica o dia inteiro vendendo a imagem pra gente de corpo perfeito Eu tô aqui, ó Acabado Porque o povo do Instagram, gente Você não tem aquele corpo, gente É face tune É face tune Vocês acham que eu aqui Vocês acham que eu não tenho estúria e celulite? Tenho Mas vocês acham que eu vou ficar preocupada com isso? Eu não vou ficar preocupada Vocês estão cansados de ver que às vezes eu chego aqui no vídeo sem maquiagem Hoje Logo hoje que eu tô gravando esse vídeo eu venho maquiada Mas eu venho aqui, meu amor Sem maquiagem nenhuma Com a cara, entendeu? Colocada no sol Que eu jogo minha cara pro sol Vocês acham que eu fico aqui no meu canal? Já falei pra vocês, gente Que aqui vocês não vão ver luxo Dessas coisas de começar com cílios super maquiados Não sei o que Eu não tenho paciência pra essas coisas, gente Não tenho pra ficar o dia inteiro maquiada Vendendo a imagem de Ai, tô perfeita aqui com o meu rosto Isso não é Porque não é verdade A gente tira foto Vou tirar uma foto Se eu tirar uma foto hoje Vou tirar várias Vou aproveitar uma maquiagem, entendeu? O povo aproveita a maquiagem Tira várias fotos, entendeu? Com vários looks E vai postando durante a semana Entendeu? E você acha aí na tua casa Que o povo tá aí na badalachão Que sai Que vai pra vários lugares Tudo mentira, gente Tudo mentira Vi um vídeo aí da menina Da Ellaria Loria Não sei o nome dela Porque ela postou um tour pelo corpo dela E eu fiquei de cara De cara com a coragem Que as pessoas têm De vir aqui na internet Mostrar a realidade Entendeu? Porque a gente fede A gente faz cocô A gente solta pum A gente tem meleca no nariz E ninguém Todo mundo gosta de passar Aquela imagem de princesinha da Disney Eu sempre tive muito complexo Com o meu corpo, gente Eu sempre tive Porque eu tenho a perna fina E não adianta, meu amor Que não vou mudar Não tem como Eu estalar o dedo E mudar meu corpo assim Do dia pra noite, ó Não tem como Não tem como Quais são os defeitos do meu corpo? Gente, eu sempre tive complexo Começando com o meu cabelo Que o meu cabelo, gente Pelo amor de Deus Era Eu achava a derrota Vocês nunca queriam me ver Com o cabelo assim, ó Na vida Nunca, meu amor Era ali na escova O dia inteiro Só na escova Passava prancha Chegava a cair cabelo, gente Minha mãe já me queimou Brau Brau era um treco tão antigo Minha mãe já tacou Aqui na minha orelha Já queimou a minha orelha Porque eu não gostava De alisar o cabelo Aí ela venha com brau Entendeu? Tacava no meu cabelo Meu nariz Meu nariz, meu amor Olha aqui, ó Ele é um triângulo, né? Eu nunca gostei do meu nariz, gente Nunca E outra Eu tenho desvio de septo aqui, ó Essa ondinha aqui Isso aqui, meu amor Vou tirar Meu nariz, gente Muita gente explicava Falava que meu nariz Era de batata Hoje já superei Superei 70% Vou superar mais No nome de Jesus Não A boca Gente, é isso Que você dá boca Batom escuro Nunca Antigamente Tinha aqueles batons, né? Dourados E cintilantes Lá do camelô Minha mãe me dava ele Gente, eu não usava batom Porque eu falava que minha boca Era muito grossa Meu pai já me deu batom escuro Pra usar E eu lembro que eu odiava Batom escuro Eu não usava batom escuro De jeito nenhum Porque eu achava que minha boca Era muito grande Eu não usava Meu ombro eu nunca gostava Porque eu me achava Aqui, ó Braçuda, ó Eu tenho um look aqui, ó Isso aqui, gente Eu odiava meu bracinho, ó Ó, ó Querida, mas hoje eu não tô nem aí Eito, gente Eu não tenho E não vou mentir Que eu quero botar silicone Mas, gente Eu passei a usar top Sim, isso tinha Eu estou realizada Porque foi, gente Uma dificuldade Que eu não usava Sutiã, ó Sem bojo Não usava E hoje, meu amor Eu uso Fui pra um rolê Final de semana passada, meu amor Fui com meu topzinho, entendeu? Sem bojo Feliz da vida Ainda lá, crei Sem bojo Estou esperando Mas, meu amor Se eu tiver dinheiro pra colocar silicone Eu vou colocar Porque eu gosto de peito bonito Grande Mas eu não vou colocar Porque os outros acham Que eu tenho que colocar Eu vou colocar Porque eu quero Dente, gente Dente, dente Meu dente Meu dente era horrível Meu dente era torto Era dente de cavalo Entendeu? Porque eu tinha o dente encavalado Coloquei aparelho Tofo eles com dente O dente dá pra mudar Porque se pode mudar Se não se muda Mas meu dente Eu não dava um sorriso Era só falta assim, ó Hoje, meu amor Fico aqui, ó Com dente todo pra fora Mas meu dente Só voltou a entortar Porque eu não usei imóvel Cintura Minha cintura, gente Era um problema Porque eu não achava roupa Pra quem vestia 36 Era difícil achar roupa Era difícil achar roupa Roupa, gente Pra quem é magro Vocês acham que é fácil? Vai na loja, meu amor Tu pega a peça Tu fala Querida, vou chegar no rolê Com esse look, meu amor Vou causar Quando tu chega no provador Não dá nada Eu fico com ódio Porque eu coloco a roupa No provador E tá o ó No manequim Tá lindo A manequim mais fina que eu Mas tá bonita Mas quando eu coloco A roupa fica horrorosa Horrorosa Minha perna De sabiá Vou mostrar pra vocês Aqui a foto Da minha perna Uma foto bem antiga Antes de eu ganhar Alguns quilos Minha perna, gente Era perna de bambu Eu odiava Odiava, odiava, odiava Odiava, odiava Minha perna Hoje, o que eu vou fazer? Vou trocar de perna? Não tem como Meu pé Meu pé Eu tenho aquele negócio Como é que fala Aquela volta que a gente tem Embaixo do pé? Joanete? Acho que é Joanete, né? Gente, meu pé Não é pé de princesa Eu odeio meu pé Mas vou fazer o que, gente? A vida Deus me deu esse pé aqui Porque olhou pra mim E falou Querida, você já nasceu Com esse rosto lindo Vai ficar com o pé feio E aí, gente? O que que acontece? Se eu fosse deixar De viver minha vida Por causa de todas As coisas que eu acho Que são defeito em mim Eu não ia viver Eu não ia sair na rua Eu não ia olhar Na cara de ninguém Por quê? Porque a minha preocupação Antes Era em relação O que as pessoas iam falar Só que hoje, meu amor Que eu sou universal Minha vida tá transformada Brincadeira Não, gente Mas hoje É totalmente diferente, gente Eu nunca ia usar Batom vermelho na vida Eu nunca ia sair Com o meu cabelo Que é considerado Um cabelo de crioula Que as pessoas falavam Que era cabelo de crioula Cabelo duro Cabelo de bombril Nunca que eu usar Meu cabelo desse jeito Não é mais cheio Sem pentear Quatro dias Porque eu tô quatro dias Sem pentear A coisa que eu reclamava Era a minha altura, gente Porque eu sou muito alta Eu tenho 1,79m Eu odiava ser alta Mas, meu amor Hoje eu uso salto, querida Uso salto bonita Não quero nem saber Se a pessoa que tá do meu lado Vai ficar mais baixa Que eu Vou usar Diariamente Gente, eu recebo Eu recebo várias mensagens Assim, não é uma, duas, três Não São várias mensagens Várias mensagens De meninas me perguntando Como que eu fiz Pra mudar meu corpo Em pouco tempo Como que eu fiz Pra ganhar 10 quilos Em tão pouco tempo Eu vou voltar Eu vou contar pra vocês Primeiro um pouquinho Sobre a história Na história do meu corpo Eu sempre fui muito magra, gente Sempre fui muito magra Sempre fui magrela, né? Sempre tive a perna fina E pra mim Isso nunca foi um problema, gente Por quê? Porque eu sempre quis ser magra Porque meu sonho, gente Meu sonho de infância Era ser, gente Modelo Eu me espelhava na Naomi Campbell, gente Nela e na conta bancária dela Só que, né, gente Às vezes convive com pessoas E pessoas são o quê? Terríveis Por quê? Porque pessoas têm língua E elas não conseguem guardar A língua dentro da boca Então, conforme a gente vai crescendo As pessoas vão fazendo comentários Sobre Nossa, você tá com 17 anos Ainda não se desenvolveu Nossa, você ainda continua magra O tempo tá passando E você tá parada Como assim? E quando a gente começa A dar ouvido pro que as pessoas falam A gente vai começando A se preocupar com coisas Que a gente nem se preocupava Às vezes você deixa de usar Uma roupa que você gosta de usar Porque você fica preocupada Com que a fulaninha Vizinha que tá lá do outro lado da rua Vai falar de você Então, gente Começou tudo por isso Eu acabei criando um complexo Na minha cabeça De que eu era muito magra De que eu não me encaixava No que era considerado Um corpo bonito E acabei ficando neurótica Só que, gente Eu até deixava de ir pra academia Porque eu ficava com vergonha De ser magra Mas, na verdade, a pessoa que vai pra academia Ela vai por dois motivos Pela saúde, né? E pra transformar o corpo Eu queria ir pra transformar o corpo Mas eu tinha vergonha De ir por causa do meu corpo Então, é algo que você fica Dentro de uma bolha Que você não sai Cara, você deixa de ir pra um lugar Por causa do seu corpo Praia Tem gente que deixa de ir pra praia Por causa do corpo Mas, na verdade Na verdade Não é por causa do corpo As pessoas estão com vergonha De sair porque o fulano Vai olhar pro teu corpo Tem muita gente Querendo baixar o Chico Xavier Entendeu? E querendo definir o roteiro Da vida da fulaninha do lado Vocês têm que parar De se preocupar Com o que as pessoas vão falar Mude Mas mude por você Não porque os outros Vão falar Que você tem que mudar E, gente A gente sabe Que as pessoas São realmente maldosas As pessoas falam As pessoas não têm controle Da língua As pessoas não têm controle Da ação Das palavras Que elas podem causar Em outras pessoas Então, o que a gente pode fazer? Parar de dar ouvido Pra certas pessoas Parar de se preocupar Com o que a televisão mostra Com o que a internet mostra Porque não é real, gente E aí você começa a entrar no Instagram Se você for no Instagram Tem uma lupa Tem um pesquisar Que é o tal do explorar do Instagram Se você sentar a bunda na cadeira E você começar a mexer no celular Você vai ficar o dia inteiro Vendo fotos De várias pessoas Super felizes Com o seu corpo Na praia Mostrando aquele bronze E não tem fim É um explorar Que não tem fim E eu cheguei Num determinado momento Da minha vida Que eu tava vidrada naquilo E parece que é tudo muito fácil Parece que é tipo assim Vou entrar numa dieta Que fulaninha indicou E daqui a um ano Meu corpo vai estar Daquele jeito Gente, não é assim E quando as pessoas Não conseguem É... Mudar seu corpo Através de uma alimentação Que várias pessoas pregam Dizendo que é super fácil Você abolir Deixar de comer bolo de chocolate Deixar de comer fritura Deixar de comer salgadinho Quando as pessoas percebem Que é muito difícil E com elas não tá dando resultado Acabam partindo Para cirurgias plásticas Não tem problema nenhum Se você ia fazer Uma cirurgia plástica Nem nada Mas o problema É que as pessoas Vivem lidradas naquilo Todo mundo tem estria Todo mundo tem celulite Tem gente que diz Ai, o homem não gosta de estria O homem não gosta de celulite Primeiro que o corpo é seu Quem tem que gostar É você E outra Macho que não gosta de estria Meu amor Ele tem que comprar uma boneca Porque mulher Toda mulher Tem estria E tem celulite Acabou esse mito De que não tem Se você quiser mudar Você pode mudar o seu corpo Mas ninguém é perfeito, gente A vida do povo Não é só corpo bonito O povo que você vê na internet Que tá com corpo bonito Às vezes é FaceTune Agora se você quer mudar por você Siga em frente Vá numa nutricionista Pra você engordar Ou emagrecer Vá pra uma academia Porque faz bem Entendeu Então assim Para de se preocupar A chave Para de se preocupar Com a vida Para de se preocupar Com o que os outros Vão falar da gente Quando a gente parar Nossa vida vai ficar Muito mais leve Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueçam De curtir aqui embaixo Entendeu Deixar o like no vídeo Comentar aqui pra mim Pra gente entrar num debate Sobre esse assunto Tá bom Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau